Salve, salve, heróis! Dom Leão mais uma vez no canal de Rushmore Magic E dessa vez galera, trazendo pra vocês aí Um primeiro vídeo pós atualização desse dia 26 Vamos lá então, aqui Eu acabei de atualizar o jogo, vamos já abrir o jogo então Espero que esteja habilitado já o novo modo de jogo Pra gente poder jogar Se não tiver, a gente joga ranqueada mesmo Porque eu voltei pra ouro ontem É engraçado né, eu jogo Eu jogo sozinho aqui, vou jogando Jogo um coletivo com o pessoal e tudo mais E nunca pego Eu sempre volto pra platina Eu vou pra live e só me ferro E caio pra ouro de volta Tá difícil De novo esse vídeo? Eu achei que fosse um vídeo novo Eu achei que fosse um vídeo novo Bem, como eu nunca trouxe esse vídeo aqui Vamos passar um pouquinho Bacana que tem os X aí, né? Do outro lado Do outro lado Tem Hicks Um relax Bacana, bacana Pra chegar pulando assim, é um melo aqui, né? Na irenei Moral de sol estar no Routinho Bate, mano. Vou colocar aqui, minha data de nascimento, pra quem não sabe, 9 de março de 89, que tem 29 anos, sim. País Brasil, cadê? Ué, não tem Brasil? Só tem os países da Europa, que legal, hein? É o outro mesmo. Então, próximo passo. Olha, mudou o fundo, que bonitinho. Gostei, gostei. Vamos lá, e veio já com a roleta. Caiu na carta de testes tudo, hein? Tá. Ó, como é que mudou o estilo aqui? Bacana, mano. Os amigos ficam na parte superior, os e-mails, as recompensas, né, da C3. Beleza. Vamos lá. Configurações aqui primeiro. E tem de novo aqui, né? Aí eu posso, eu posso colocar o celular e o coisinho. Beleza. Tá, daqui a pouco eu faço isso. Quando eu vou fazer isso aqui com vocês, né? Deixa eu ir direto com as coisas. Recebi do Jax. Beleza. Presente. Tá achando que é assim, cara? Não é assim que funciona, não. Recebi aqui. Beleza. Eventos. Tem que juntar quantas pra sacar o Batman. Não tem? Hã? Beleza. Então o Deathmatch já tá habilitado. Isso é ótimo. Eu quero saber como é que eu pego o Batman. Não tem nenhum evento pra pegar o Batman, não? É sério mesmo? Ah, tem... Cacete, mano. Preciso de 60 da coisinha dele, mano. 60 da marca do Batman. Puta merda, mano. Que isso? Tá maluco. Eu posso pegar o padre aqui. Isso que eu já completei, né? Vamos pegar o padre, então. Esse novo padre aí. Agora pode botar até o Instagram aqui. Cada atualização eles liberam mais uma coisinha. Opa. Não, no geral mesmo. Aqui a gente pode botar o novo padre. Novo padre. Certo. Partida rápida. Certo. Vamos lá. Vamos de tutorial aqui. Tutorial do Deathmatch. Aí me bota pra jogar com essa bosta de Valheim, mano. Que isso? Pô, que tutorial bosta, hein? Pô, tutorial, pelo menos, eu podia botar um personagem decente. Qualquer coisa que não seja Valheim tava valendo. Trovão, água, raio, água, vento, terra e fogo. Né? Será que é dupla o negócio? Ou que parece? Ou será que sou eu contra a Krixie? Sei lá, mano. Estranho. É dupla. O negócio é dupla. O negócio é dupla. São 8 minutos ou... É, não falaram que era até 30 pontos também? Beleza. Vamos correr lá. Vou subir isso aqui. Vou ter que destruir isso aqui. Ah, ok. Entendi. Ah, ok. A base elemental. A base elemental. Vai aparecer um inimigo. Ah, ok. Tá. Um golem imortal. Se é imortal, como é que ele vai morrer? E... Um golem imortal. Um golem imortal. Um golem imortal. É um golem imortal. Um golem imortal. Um golem imortal. Um golem imortal. Eu vou morrer Eu vou morrer, morri, morri Beleza, cara Ok, uma batalha em dupla Ok, entendi Mas pode ser Pode ser 5V5 também Esse negócio, pelo menos antes eles estavam dizendo Que podia ser 2V2, 3V3 e 5V5 Toque pra continuar Agora sim Então vamos abrir isso aqui agora E vamos jogar A nossa primeira batalha mortal Pra valer mesmo E tem esse negócio de avaliação aí Que eu não faço a menor ideia do que seja Mas bora jogar lá Beleza Já é, nós Estamos no time do Trovão Mais um abrir, né E... Eu não sei o que o parceiro vai escolher Eu escolhi o Maloc Vou de cara, então Vou de Kali E aí a gente vai ter um dano Bem porradeiro da Kali, né Ele salta E o dano bem Bem massivo, né Ele tem aquele salto monstro E a gente salta o ultimate Dá um dano absurdo Com todo mundo ali no meio Vai ficar interessante, né Eu acho, eu acho Então... Serão oito minutinhos de porradaria franca aqui, né Agora Vamos lá Mini Shogna Não entendi esse time Mano Todo mundo jogando só de tanque Ó Shogna e... Omega Shogna e... Iazenka Maloc e Zefes Tá, Maloc e Zefes faz sentido E... Shogna e Iazenka faz sentido Mas os outros dois times São só de... De... De tanque De tanque-suporte Sei lá, mano Estranho, né Estranho pra galera Mas pela qualificação Você observa Que é tudo bronze Nos meus adversários Eu acho que eu tô jogando contra a bot Eu acho que por ser a primeira partida Eu tô jogando contra a bot Welcome to the Death Man Welcome to Arena of Valor É, realmente Tô achando que a gente tá contra a bot Que porra é isso? 2 a 0, nóis É, é nóis É, é nóis É, é nóis Vamo lá, vamo lá Vamo pro meio Vamo pro meio Vamo pro meio Sai daí, rapaz Vamos para o meio, vamos para o meio que o bicho está pegando aqui no meio. O bicho está pegando aqui no meio, vamos fazer, vamos lá, vamos chegar chegando, ó. Aqui é onde a gente ganha os pontos, né, aqui as flores douradas. Vamos recuar, o bicho pegou ali, me juntou geral em cima da gente. A gente dá uma recuada aqui. É nóis, é nóis. Excelente. Vamos voltar à base, vamos voltar à base. Ué, a base não recupera HP, não? Só tem isso aqui? Caralho. Calma aí, parceiro, você está rápido pra caralho. Espera aí. Ih, parceiro, morreu. Deu ruim, deu ruim. Corre, Léo, corre, Léo, corre, Léo. Beleza, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o meio, vamos para o meio. Agora o meio é nosso. É nóis, é nóis, é nóis. Bora, vamos, bora, 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 bora. Ai, 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 ai. Na hora que eu soltei, o teammate ele soltou o salto pra lá. Ai, 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 ai. Dói. Vamos restaurar. Vai correr, não. Vai morrer. Vai morrer. Nossa base. Abusado, né? Veio para a nossa base. Abusado. Bora, o golem está vivo, o golem está vivo. Vamos pegar o golem. Ah, droga. Um pouquinho mais para o fim. O time vermelho está com 10 mortes causadas. Vamos embora. A gente está com 18. Então, hoje vai ter live, galera. Lá no StreamCraft, como sempre, né? Sempre tem live lá no StreamCraft. Ai. Ai. Me ferrei. Morri. 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 Não tem dúvida. Não tinha dúvida que ele já morreu. Então. É... Ai, quem quiser jogar aí a... Quem quiser jogar o Deathmatch junto lá, a gente joga. Agora o meu dano está forte, menino. Agora o meu dano está forte. Cadê o golem? Ele nasceu. E cadê? Nasceu onde? Essa desgraça. Vamos pegar os círculos dourados aqui. Eles falam que o círculo dourado dá ponto, né? Ai. Ai, ai, ai. É maloque não. Maloque não. Cadê o meu parceiro? O meu parceiro morreu. Putz. O time amarelo está chegando na gente. Faltam três mortes para igualarem a gente. Ferrou. Igualaram. Igualaram. Putz. Vamos matar lá os amarelinhos. Estamos em segundo lugar agora. Ah, mano. Qual foi? O povo de skill? O de skill? O que é isso? É nossa, é nossa, é nossa. Agora deixa eu te curar. Vamos lá no meio. Vamos lá no meio. Vamos lá no meio. Ele quer pegar o Shogunado ali. Claro que a gente pega o Shogunado então. Cortou meu ultimate. Desgraça. Um minuto para acabar. A gente está a uma morte de igualar. Vamos embora. Vamos igualar essa merda. Vamos igualar, não já. Vamos acabar com eles. Cadê? Cadê? Estão aqui embaixo. 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 Vamos embora que a gente consegue ainda. Passamos a frente. Vamos lá no zap. Vamos lá no zap. Ganhamos. Uh! O que é isso, irmão? Mas está aí. Nossa! No finalzinho. Conseguimos voltar à frente. Caraca, mano. Eu acho que era bote ainda. E o negócio aqui é meio tenso, né? Mas está bacana. Está bacana. Muito bom. Muito bom. Muito legal, cara. Não dá nem para dar like no parceiro. Gostei. Gostei desse novo modo aí. Então, espero que vocês tenham gostado também. Hoje lá na StreamCraft a gente joga junto, tá, galera? Só vocês aparecerem lá e a gente pode jogar junto. Então é isso. Vou partir nessa. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui! Tchau!